Música Meus amigos e minhas amigas, você que está nesse exato momento assistindo a Santa Cruz TV, estou aqui de volta para conversar com mais um representante de blocos aqui de nossa cidade, blocos que estão se preparando para o Carnaval 2015 aqui em Santa Cruz. E agora estou recebendo aqui o meu amigo Novinho Cabelos, que este ano mais uma vez está trazendo de volta, parece que já teve algum ano, eu vou explicar direitinho. Mas se já teve, nós vamos trazer de volta o novo bloco Me Leva para a Bebê. É para a Bebê, Novinho? É, Me Leva para a Bebê. Não vai ter um supermercado? Não, vai ter latinha de cana para nós beber mesmo. Porque é Me Leva para a Bebê, né? Ah, porque eu pensei que era Me Leva para a Bebê. Que é aquele prédio ali que já acabou derrubado, vai ser um supermercado agora. Bom Novinho, brincadeiras à parte, então o bloco Me Leva para a Bebê já existia, é o primeiro ano, como é que vai ser aí, como é que está sendo a organização do bloco para o Carnaval? O bloco Me Leva para a Bebê já existia, nós saímos em 2007, 2008, a gente tem só algumas camisetas. E agora em 2015 a gente está vindo aí com uma nova novidade, né? Então a gente não estava programado ainda para dizer para todo mundo que ia ter Carnaval na cidade de Santa Cruz. E agora nessa noite, essa reunião que a gente teve aí com o pessoal, junto com a equipe da Prefeitura Municipal, que sabe que vai ter o Carnaval em Santa Cruz. Ou bom, ou grande, ou ruim, mas vai ter o Carnaval. Então assim, agora eu vou correr atrás dos fulianos, já tenho a camiseta pronta. Vai ser um preço simbólico, né? Que a gente já está aí programado, sabendo que vai ter um trio arrastando a frente da Casa da Cultura até a vida de todos. E a gente também vai ter o nosso paredão no bairro do Paraíso, né? Lá onde sempre eu manejei o meu bloco. E lá juntos vão ter o bloco de Renato, que a gente quer fazer parceria. E os fulianos vão se concentrar juntos. É, tem que ter essa possibilidade de se concentrar junto com o bloco dos duros e passar aí para a vida de todos. Ok, novinho. E a questão do preço da camiseta, do abadá, você já pode adiantar para os fulhões. Tem um limite em quantos fulhões você quer colocar no seu bloco? Ou não tem ainda os abadás prontos e preço definível? O limite é o seguinte, eu quero sair pelo menos com umas 200 pessoas. Você sabe que é um pouco difícil, mas não tem limites. A pessoa que quiser está procurando, já está falando, nós já temos 50 camisetas feitas, né? Então, encomendadas. E a gente está fazendo por encomenda, não porque a pessoa diz assim, eu não tenho nada para fazer 300 camisetas e não vender todas, que vai ser prejuízo para o meu bolso. Então a gente vai fazer a quantidade certa. Se você quiser dedicar uma camiseta, você vai dizer, eu vim, eu quero uma camiseta, eu vou sair no seu bloco. Então a gente vai estar lá com as camisetas prontas, sim, para as pessoas que já encomendou. Em cima da hora, não vai ter essa encomendação para sair na hora. Você quer hoje, então amanhã a gente não pode fazer. Então as todas encomendadas já, no caso. Encomendada todas. Bom, Luiz, fica à vontade para deixar as suas declarações finais para os fulhões, para o povo que vai curtir o carnaval aqui na cidade de Santa Cruz. Agora é com você, fica à vontade aí. Eu quero dizer para as pessoas que vão curtir o carnaval aqui na cidade de Santa Cruz, que a gente, agora em 2015, a gente aproveita o máximo possível para curtir o carnaval. Brincar na paz, né, beber. E uma história também mesmo que eu quero contar aqui a você. A questão da mãe de família, né, que tem seus filhinhos que querem brincar o carnaval. Ela pode brincar, sim, com a sua criança. Mas a mãe de família que for pega, bebendo, embriagada com a criança, ela pode ser presa, né. Até outra coisa, o dono do bloco também, se ele não abrir o olho de incentivar a mãe, dizer que a mãe não pode fazer isso, ele também pode ser junto, preso com ela. Então eu acho que a mãe tem que ter a consciência, se vai brincar, deixa com o vizinho, contrata uma babá, e vamos brincar o carnaval na paz. Não terminar em delegacia. Ok, valeu, novinho. Muito bem, meus amigos, daqui a pouco eu volto com mais um representante de blocos aqui. Carnaval 2015, é a Santa Cruz TV.